O Censo Demográfico 2022 será iniciado no dia 1º de agosto e tem como finalidade obter informações atualizadas e precisas que são fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e investimentos com o objetivo de dar transparência às ações empreendidas pelo Instituto no município, promover o conhecimento da metodologia e ações, contar com o apoio das autoridades na realização do Censo 2022, um encontro promovido na Câmara reuniu autoridades locais e representantes de entidades do município. Hoje estamos fazendo a REPAC, que é a reunião de planejamento e acompanhamento do Censo. Estamos fazendo o lançamento oficial do Censo aqui em Foz do Iguaçu. Vamos dizer projeções, o que a gente espera encontrar na cidade, qual é o tamanho da nossa equipe, os procedimentos de segurança para as pessoas não terem dificuldade em responder aos nossos recenseadores, não sofrerem com golpes, esse tipo de coisa. Cabe também agora, nós também convocarmos a população que também colabore com o recenseador para que nós possamos, desta maneira, ter dados 100% confiáveis, para que possa, desta maneira, estar os nossos governantes, estar canalizando os recursos que o nosso país tem dentro daquilo que é a nossa realidade, que é o nosso censo populacional. O que é o nosso censo populacional? O que é o nosso censo populacional? O que é o nosso censo populacional?